Boa noite a todas, a todos e a todes. Boa noite, Beto Oliveira. Boa noite, Gilson Goulart. Boa noite a todos que estão escondidinhos ou não. Esse é o Papo Fotográfico, é um projeto de entrevistas em parceria da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo com a comunidade. Quando eu digo a comunidade, eu estou me referindo especificamente ao professor Gerson e a professora Regma, que são nossos curadores, e agora também o Gilson Goulart Carril, que está estreando como nosso co-curador, né, Gilson? Tá bom? Então, a nossa dinâmica é dar a voz ao nosso entrevistado para que ele possa falar e se apresentar, apresentar a sua trajetória, a sua história, e depois a gente parte para as perguntas e para o bate-papo, tá bom? Então, o Beto aí vai se apresentar, antes de mais nada, um amigo, um colega de trabalho de longa data, um fotojornalista dos mais conceituados e mais conhecidos em Uberlândia, mas isso eu vou deixar por conta dele se apresentar. Então, bem-vindo, Beto Oliveira, a palavra está contigo. Muito grato, querido Paulo Soares Augusto. Falei certo agora, né? Eu, é. Paulinho, Gilson, demais aí que estão presente aqui. Bom, eu sou o Beto Oliveira, fotógrafo, eu sou fotógrafo autodidata, trabalho com fotografia há quase quatro décadas, desde a época do analógico até os dias atuais, atuante por diversas, por diversos segmentos da fotografia, não tenho um estilo assim, mas, porém, tem duas vertentes em que eu gosto de fotografar e que eu fotografo no meu cotidiano e sempre que possível eu estou nos palcos fotografando shows, teatro, dança. E, de 2021, eu comecei a fazer um trabalho com povos indígenas. Em 1988, eu me tornei repórter fotográfico do jornal Correio e, por quatro vezes, eu trabalhei no jornal, sendo que a última vez foi em 2010, quando eu fui trabalhar no Congresso Nacional, em Brasília, na Agência Câmara de Notícias, permanecendo por lá até 2013, quando eu retornei para Uberlândia, minha cidade natal. Retornando para Uberlândia, eu fui coordenador de fotografia da Prefeitura Municipal de Uberlândia, SECOM, Secretaria de Comunicação, por dois anos. E, de lá, de 2013, 2015, 2017, para 2018, eu voltei a trabalhar no meu próprio ambiente de trabalho, estúdio fotográfico. Em 2016, 2017, eu montei meu estúdio fotográfico no fundinho. E esse estúdio permaneceu até julho de 2020, quando eu tive que entregar o imóvel por conta da Covid-19. E, nesse tempo para lá, durante a pandemia, eu dediquei ao Museu Virtual do Disco de Vinil, que é um site que eu falo sobre discos de vinil. E, de 2021 para cá, eu voltei às atividades de fotográfica, com tudo, trabalhando fotografia corporativa. E, na sequência, eu descobri essa nova fotografia que está me deixando muito feliz, que são povos indígenas. Nesse tempo para cá, eu já percorri... Eu já fui em quatro regiões do Brasil fotografando povos indígenas. Eu, desde que comecei a fotografar, vivo do meu trabalho fotográfico. E é a minha profissão que eu escolhi. Eu escolhi, sim, né? Ela me escolheu. Na adolescência, eu trabalhava na Chocolândia, no período da tarde, das 14 às 22 horas. E, na Chocolândia, lá, o Marlucio Ferreira, que é o fotógrafo, meu amigo, meu irmão, eu conheci o Marlucio. O Marlucio tinha o hábito de comprar uma barra de chocolate lá, todo dia, sempre a mesma barra. Eu colocava num saquinho branco e ele pegava, pagava no caixa. Um belo dia, eu coloquei um bombom de cereja ao licor da Copenhague dentro desse saquinho. Eu coloquei e não falei nada para ele, junto com essa barra de chocolate que ele costumava comprar. Eu imagino eu que ele deve ter mordido e viu o que é um bombom de cereja ao licor da Copenhague. No outro dia, ele passou a comprar o bombom de cereja ao licor e a barra de chocolate. Aí, eu percebi que ele gostou e eu também gostava do Marlucio, o estilo dele, uma pochetezinha do lado, a moto dele, uma XL. Enfim, eu achava o cara estiloso e aquela malinha do lado, eu tentava entender o que era aquela mala, o que é onde ele carregava o equipamento. Aí, um pouco mais à frente, eu coloquei uma barrinha de inhabenta. Quem conhece inhabenta sabe, né? Quando morde no manhã benta, o que vira, né? E aí, na sequência, o Marlucio virou para mim e perguntou quanto que você ganha aqui? Aí, obviamente, eu não falei quanto que eu ganhava lá, né? Eu ganhava meio salário mínimo. Só que eu falei para o Marlucio que eu ganhava um salário e meio. Quer dizer, eu acrescentei um salário a mais da... Mas o Marlucio sabe disso. E aí, ele falou, você quer trabalhar comigo? Aí, fazer o quê? Aí, ele me perguntou, o que você conhece de fotografia? Aí, obviamente, eu devo ter falado do Salim, que fazia meus três tipo quatro, do Sebastião, do Estúdio S, que era minha referência de fotografia, e do Fotorex, que eu tenho uma foto que eu gosto muito da minha infância, que foi o senhor Johnny, que fez essa foto. Não, o Fotorex é do Johnny. Esqueci o nome do Estúdio do Johnny. Enfim, aí o Marlucio pronto... Eu acho que era Johnny mesmo. É, Johnny, eu lembro desse senhor. Eu lembro do carro dele, do jeito que ele parava na porta de casa, oferecia as fotografias para a minha família. Minha mãe comprava para registrar, eu e minhas irmãs. Então, o Marlucio, na hora, falou assim, você quer trabalhar para mim? Perguntou o que eu entendia de fotografia, eu falei, e falou, e fotojornalismo? Aí, eu falei, não sei nada de fotojornalismo, não. Ele falou, ó, fotojornalismo, me explicou mais ou menos, e falou, ah... Antes de eu ir para a Chocolândia, eu trabalhava num lanche, um trailer de lanche, na Rondon Pacheco, em frente onde é aquele Jerônimo hoje, um container. E, enfim, saí de lá, eu estava meio perdido aí, minha irmã percebeu que aquilo não ia dar muito certo, e me levou para trabalhar na Chocolândia. Só que, quando eu trabalhava nesse trailer de lanche, chamava Pompom, Beijo, Beijo, eu vi toda a enchente de 1983 passar ali na minha frente. Eu estava em cima do trailer de lanche, e passando um botijão de gás, fogão, geladeira, carro, gente, enfim. E, do outro lado, onde é o hotel, tinha o jornal Primeira Hora, e vi uma pessoa com guarda-chuva, segurando o guarda-chuva assim de lado, e fotografando. Eu contei essa história para o Mar Lúcio, e ele falou, aquela pessoa lá é o Manuel Sarafim, ele fotografa para o jornal Primeira Hora. E ali eu entendi o que era fotojornalismo por conta do que eu tinha visto a cena anos atrás da enchente da Rondon. Só que o Mar Lúcio falou que eu tinha que estar trabalhando para ele no outro dia. Obviamente, eu estava lá no outro dia, no horário combinado, porque praticamente eu dobrei meu salário. E fui trabalhar para o Mar Lúcio. E aí toda a história do Mar Lúcio, com a abertura do Tomás no estúdio do Mar Lúcio, eu era a única pessoa que tinha acesso lá. E só sei que eu fiquei com o Mar Lúcio um ano e sete meses. Nesse tempo, o que eu podia ler, que na biblioteca, se não me engano, só tinha um ou dois livros, e tinha uma assinatura da revista Foto Francesa, na biblioteca da UFU. E na biblioteca da prefeitura, tinha um ou dois, e raramente esse livro parava lá. O Mar Lúcio tinha alguns livros, o Tomás me levava para a universidade, eu estudava com ele, como um aluno que ficava sentado lá, auxiliava ele no laboratório. Enfim, rapidamente eu aprendi a revelar no preto e branco, porque o Mar Lúcio deixava o filme lá, e pediu para eu ligar o ar-condicionado, e quando desse 19, 20 graus, era para eu bipar, ligar na central do BIP, e pedir para... O Mar Lúcio ligava na central do BIP, via o recado, o recado era que já estava 19 graus, que ele podia voltar para o laboratório para poder revelar os filmes. Um belo dia, o Mar Lúcio chegou lá, e os filmes já estavam revelados, e perguntou se o Tomás estava lá, se o Tomás tinha ido lá, tinha revelado para ele. Eu falei, não, fui eu mesmo que revelei. Aí, a partir daquele momento, eu já virei laboratorista do Mar Lúcio, e o Mar Lúcio já estava migrando para a fotografia publicitária. E aí eu queria me organizar para eu poder ir para o jornal. Eu sabia onde que a galera dos jornalistas bebiam, que era no Cabata, e eu cavei uma... Eu me organizei para eu poder ir para o Cabata e sentar na mesa do Chico, do Francisco Marques, que era o editor-chefe do jornal, conversando com o Chico na mesa, sem ter... Eu me apresentei lá, enfim, estava todo mundo bebendo lá, comecei a beber com eles, o Chico me perguntou o que eu fazia, eu falei que eu era repórter fotográfico, e ele me perguntou o que eu conhecia, eu falei que eu trabalhava com o Mar Lúcio, ele perguntou se eu tinha câmera, eu falei que eu tinha, e no outro dia ele me mandou ir para o jornal. Eu fui para o jornal Correio, que era aqui na Praça Clare Mundo Carneiro, onde é o Caldas e Companhia, ele marcou comigo nove horas da manhã, mas só que ele chegou depois das duas da tarde, e eu fiquei sentado na recepção esperando, ele passou por mim, não lembrou da minha pessoa, aí a recepcionista ligou, falou que tem um rapaz esperando aqui, aí ele pediu para eu entrar, ele falou que não lembrava, enfim, o Manuel Serafim já passou, e o Chico já chamou o Manuel e pediu para eu sair com o Manuel no carro, que era uma, eu não lembro o modelo do carro, e a gente saiu para uma pauta. No outro dia a capa era minha, e aí eu também sabia que a capa de domingo, que era colorida, era a grande vitrine da fotografia, que eu via que o Marlúcio, ele gostava muito de fazer essa fotografia, e estava tendo uma epidemia de uso de cocaína, e eu peguei o Magrelo, que era um amigo e irmão meu, a gente foi na farmácia ali na esquina, droga líder, comprou o Bicador Nata, Gilete, enfim, produzimos uma foto, e no outro domingo, na sequência que eu tinha entrado no jornal, virou capa de uma puta foto grande, e na segunda-feira eu cheguei, todo mundo da redação conversando, e o pessoal do Routre, um monte de gente careta da cidade, estava no jornal lá, questionando a capa do jornal, e o diretor-geral do jornal era o Nárcio Rodrigues da Silveira, aí umas colegas jornalistas, Maurício Cicardo, Ivone, Ruth, e todo mundo lá, como era foca, eles começaram a falar que o negócio ia pegar para o meu lado, porque eu tinha feito aquela capa, a polícia ia me questionar, e enfim, o Nárcio ligou na redação e pediu para eu subir, aí eu subi, duas vezes na minha vida que eu tive a sensação do meu joelho trepidar, foi nesse momento, e quando nasceu a minha filha Jordana, e cheguei na sala do Nárcio, ele pediu para eu sentar, e ficou me perguntando sobre a foto, eu expliquei para ele, não, isso não é cocaína, isso aí é bicarbonato, e tal, 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 e ele ficou brincando comigo lá, como se eu estivesse me dando uma dura, que ele ia pegar para o meu lado, aí perguntou o quanto que eu estava ganhando, eu falei que ainda não tinha definido, e ali eu virei fotógrafo sênior do jornal, em 1988, e de lá para cá eu venho fotografando, essa é a minha história com a fotografia, ok? Não, não está ok, você tem muita coisa para falar, só perguntei o que eu falo, tem muita coisa, tem muita coisa que eu fotografei nessa vida, ô Paulo, sim, o Gilson quer fazer uma pergunta, ô Gilson, o seu microfone aí está, ele está, é com você aí, que eu acho que você tem, eu também não sei aqui, a minha não está, não está habilitando o seu microfone, ó, não sei por que que o seu está mudo, aqui está colocando aqui, deixa eu ver aqui, peraí, ô Gilson, é com você, você está via celular, Gilson? Então, pode ser que seja o celular, vamos dar prosseguimento aqui, enquanto você, eu vou fazer uma pergunta aqui, e aí eu entro aqui no bastidor, aqui com o Gilson, para a gente resolver o problema do microfone, Roberto, conta um pouco a sua experiência, então, aí, então, voltando para o palco, então, essa é a parte que eu pulei realmente, então, paralelamente trabalhando com o estúdio do Mar Lúcio, eu comprei a minha primeira câmera, que foi uma Pentax Spotmatic, que é uma com lente rosqueável, o Tomás tinha uma variante, um carro variante, e precisava de trocar o assoalho, que ele estava aparecendo os flinktons, os flinktons com os pés assim no chão já, por causa do assoalho que estava furado, e ele me vendeu o assoalho para poder soldar o assoalho dessa variante, e eu percebi que ali, que os shows que vinham para Uberlândia, eu gostava de ir nos shows, bem antes de eu trabalhar com a fotografia, eu já ia no UTC, e tinha um fotógrafo no Uberlândia chamado Nestor Barbosa, que toda vez que eu ia no show, eu via esse cara fotografando, e aí eu falei, cara, esse cara está fotografando, eu vou fazer isso também, e aí eu peguei e entrei, eu cheguei na portaria do UTC, eu esqueci o nome desse cara, é gente boa para caramba, que era o porteiro, ele me vê, faz a maior festa hoje, me abraça, e aí, peraí que eu vou perguntar para o Peninha ou para o Fernando Clemente, você pode entrar, aí o Fernando Clemente levantava a mão assim, deixa, deixa, e eu ficava lá na frente, lá fotografando todo, todo, achando o máximo, fotografar as bandas da década de 80, todas que vieram aqui, também Caetano, Mercedes Sousa, Cazuza, Região Urbana, tudo, tudo que você imaginar que tocava aqui, eu ia, e aí, isso eu adorava, porque eu tinha que fotografar com um filme, eu fotografava com um filme 400 asas, eu tinha que puxar a asa do filme, de 400 para 1.600 ou 3.200, e aquilo lá me fascinava muito, então, dali, antes de entrar no jornal, eu já estava fotografando já, eu já fotografava os palcos, e o Marlúcio, quando eu ainda era assistente dele, o Marlúcio fotografava para o jornal, o estado de Minas, para a sucursal do Triângulo Mineiro, e uma das fotos que ele fazia era para a coluna social do Guiné Bisnetto, e o Marlúcio não curtia esse lance de fotografar para o social, e aí, um belo dia, o Marlúcio furou com o Guiné, o Guiné já chegou desesperado, cara, você tem câmera? Tem. E flash? Não, tem flash, mas o cabo do flash está estragado, não tem sincronismo, não dá sincronismo porque não funciona. Não, vamos assim mesmo. Era ali próximo do estúdio do Marlúcio, na Galeria Póva, onde era, ou é o Teatro Rondon, era a venissagem do Hélio Lima. Hélvio Lima, ou Hélio Lima, eu esqueço, o senhorzinho, que mora no fundinho, eu confundo o Hélio com o Hélvio. Hélvio. É, o senhor Hélvio. Era a venissagem dele. E aí eu falei, cara, e agora? Como que eu faço? E aí eu falei, cara, já sei, vou colocar no B e vou fotografar o povo na venissagem. Então, fotografava, mexia a câmera assim, saia aquele borrão e revelei, o Guiné adorou aquilo, e ele falou, cara, essa nova viagem, essas fotos sua, criativa, tem uma identidade. E aí eu comecei a fazer isso. E depois que eu fui ter câmeras modernas, que eu entendi o que eu estava fazendo, a partir da Nikon F4, que eu fazia já na câmera mesmo, e eu fotografei um bom tempo para o Guiné Bisnetto, mas para o Marlúcio, para a coluna dele, para o sucursal do Triângulo Mineiro do Estado de Minas, na segunda pauta, foi quem nada mais, nada menos do que o Pelé, e foi justamente no dia do meu aniversário, que era também aniversário do Pelé, 23 de outubro, e resumindo a conversa, na hora do parabéns lá do bolo, o Pelé, depois que cantou parabéns para ele, pediu para cantar parabéns para mim também, e o Pelé cantou parabéns para mim, e eu acho que poucas fotos que eu tenho de celebridade é com o Pelé, porque isso me marcou muito, desde criança, eu ficava ligado nisso, porque o meu aniversário era no mesmo dia do Pelé, e tinha toda essa questão aí, também no dia do aviador, eu acho que eu queria também ser piloto de avião, mas foi o maior barato, e então eu mergulhava com o Guiné, nesses eventos que ele ia, por conta da oportunidade que eu recebia de estar fotografando, porque ele arrumava o filme para mim, o jornal do Estado de Minas mandava, eu tinha onde revelar que era o laboratório do Mar Lúcio, e estar no meio da galera ali, bebida, uísque, povo da sociedade uberlandense, eu fui conhecendo todo mundo, e aí quando eu entrei no jornal eu já sabia quem era o presidente do CDS, presidente de não sei das quantas, essa galera aí da sociedade de Uberlândia, então essa parte no início eu tinha pulado, então assim, o Guiné Bisnetto, ele foi praticamente o meu padrinho na fotografia, nas primeiras publicações que eu tive, foi por conta do Guiné Bisnetto, que está trabalhando até hoje com o cronismo dele. Aí já estávamos fazendo uma pergunta, Paulo, e que eu tinha lembrado dessa questão do palco, então paralelamente eu fazia palco, o DC, porque eu pegava as pontas de filme do Mar Lúcio, ele chegava de uma pauta, precisava de cortar para mandar, e na época tinha o jornal Triângulo, jornal Correio, primeira hora, e ainda tinha um jornalzinho comercial, que não lembro, ainda que o Mar Lúcio fazia foto, então sobrava muita ponta de filme, ele fazia um filme de 36, fazia, sei lá, 15, 20 fotos, sobrava que aquelas pontas eu pegava, e aí precisava de eu aprender também colocar o filme no espiral, que para mim, no laboratório, a maior dificuldade que eu tinha, que eu vi, era colocar o filme no espiral, no escuro, no breu total. Não é só a sua, não, viu? É, aí tinha New Color, ali na galeria central, e eu fui lá um dia, falei para a menina do balcão, falou, no dia que tiver um filme velado, filme queimado, você não corta ele e põe no saquinho, você deixa ele inteiro para mim? Ela, então tá, se eu lembrar eu deixo. Um dia eu passando lá, ela me gritou, vem cá, aqui o seu filme aqui. Aí eu ficava esperando lá, dar 20 graus, revelar os químicos do laboratório para o Mar Lúcio, enquanto isso, eu ficava com o olho fechado lá, sentado na mesa, aprendendo a colocar o filme no espiral. Aí, com o dia que eu aprendi que eu tive coragem de revelar o filme do Mar Lúcio, foi a história que eu contei lá atrás, que o Mar Lúcio, eu surpreendi ele, né? E ele não sabia que eu estava me organizando nesse sentido. Então, uma pessoa adolescente que estava numa situação vulnerável, eu já estava conhecendo outras coisas, aí, por exemplo, meus amigos, era tudo do Barra Saraiva, ou seja, era da galera do Pirica, quem que conhece o Pirica sabe do que eu estou falando. Então, assim, se eu não conhecesse o Mar Lúcio, assim, naquele momento ali, eu acho que a minha situação, eu acho que eu não estaria aqui agora conversando com vocês. Então, eu sempre, eu sou muito grato ao Mar Lúcio, que, além de ser meu irmão, ele, inconscientemente ali, ele me salvou, me levando para trabalhar para ele, né? Mas, assim, teve um monte de coisa por trás que o Mar Lúcio percebeu em mim, que era a questão de eu pegar o chocolate, colocar no saquinho, para ele ter aquelas experiências que ele teve, que eu achava que ele merecia aquilo, e eu sabia que ele podia comprar também, que era um chocolate mais caro, né? A companhia até hoje é um chocolate caro. E aí ele percebeu esse lance, tudo, até hoje, as coisas que eu percebo, eu vou pegando, né? E fotografar os povos indígenas foi, assim, foi um negócio que caiu no meu colo. Assim, eu não estava acreditando que estava acontecendo aquilo, né? Eu comecei a fotografar povos indígenas sendo o fotógrafo exclusivo do Guarupi do Aritana. Eu fui o fotógrafo exclusivo do Guarupi do Aritana. Eu e meu amigo Wesley Marcelino, que foi o Wesley que me levou. Então, a minha vida toda na fotografia, não só na fotografia, ela é permeada por oportunidades. E, sim, instintivamente, as coisas vão, 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 eu vou atraindo e as coisas vão aparecendo, né? Eu precisava de ter um material fotográfico para eu participar de um edital por uma questão de necessidade mesmo, sobrevivência, eu precisava daquele edital do Museu do Índio da minha querida amiga Lídia e a minha companheira viu que eu não ia ter pontuação para eu ser classificado naquele edital. Eu não tinha três pontos e estava tendo uma marcha por conta do marco temporal e eu monitorando com o meu amigo, eu não podia sair para ir ver o Brasília porque eu estava ocupado com uma outra questão e o meu amigo falando, vem, cara, vem, porque tem cinco mil índios aqui, é a hora de você fazer as fotos para você ter esse portfólio e tem que vir agora. Eu falei, cara, eu não posso, eu posso daqui três dias, daqui três dias já era, já tinha mil pessoas só. Quando a gente pegou o carro e foi para Brasília e que a gente foi lá para a torre, tinha pouquíssimos índios. Eu vi ali que já era. A Daniela voltou para o hotel e eu fiquei mais tempo lá tentando organizar alguma foto. Quando eu voltei, ela falou, e aí? Eu falei, cara, não rendeu nada, mas aí eu estou sentindo que alguma coisa extraordinária vai acontecer aqui. E aí, no outro dia, era véspera de aniversário do meu amigo Wesley. Ele tinha me convidado para a gente ir para a casa dele e a Daniela falou, vê com o Wesley se vai rolar o aniversário dele, porque senão a gente faz o check-out no hotel e vai embora para o Berlândia. Quando eu peguei o telefone para mandar mensagem para ele perguntar, eu vi que ele estava me escrevendo. Aí eu falei, o Wesley está escrevendo, deixa eu ver o que ele vai falar. Aí o Wesley, a mensagem dele, ele falou assim, cara, organiza a mala agora porque eu vou te levar para o Xingu comigo. Eu estou indo para o Xingu para fazer para Reuters e é uma contrapartida e eu levo um fotógrafo para ser o fotógrafo oficial do o Quarupi. Aí eu mostrei aquela mensagem até tremendo assim, falei, eu não estou entendendo nada que está escrito aqui, eu falei, a Dani leu e falou, não, ela falou assim, é bom isso aí? Falei, cara, eu vou fotografar o Quarupi, eu vou entrar dentro do Xingu, dentro da etnia do Zé e o Elapiti. E o Zé e o Elapiti, para quem não sabe, são a realeza do Xingu, são os primos ricos. E assim foi, a gente foi para o Xingu. E chegando, eu já estou contando a história, já estou aqui, nos tempos de 2021 para cá, já pulei de 1987, 88 para cá. Aí chegando no Xingu, o Wesley falou assim, olha, eu vou fazer um monte de teste aqui para ver se a gente está ok. E a única coisa, um dos testes é não fazer foto agora. E aí, cara, rolou um monte de cena na minha frente assim, eu falei, caraca, como é que eu faço? Agora eu não posso sacar a câmera. Enfim, nós ficamos três, quatro dias lá sem fotografar nada e um monte de coisa acontecendo na minha frente. E aí, depois que eu fui entender, porque o Quarupi começa com a pesca, com o tronco, colher o tronco, na sequência a pesca e alguns dias, nós ficamos, acho que, 18 dias lá. Então, 18 dias no preparo para o Quarupi, que é de quinta a domingo, aí depois ali acaba. E aí levaram a gente para o meio da aldeia e na aldeia falou que a gente tinha passado no teste que a gente era o fotógrafo, eram os fotógrafos oficiais do Quarupi. E ali, qualquer fotógrafo que entrasse, ele tinha que ter autorização minha ou do Wesley. O Ricardo Sturk, teve que me pedir autorização, eu, obviamente, liberei a entrada dele, mas ele pagou uma grana altíssima para poder entrar lá, não foi pouco. Uma das fotografias, várias fotografias que estão no livro dele, foi feita nesse Quarupi. E eu conheci um casal de antropólogos que gostaram muito de mim e ali eles me levaram para outros lugares e estão me levando para outros lugares também. No final dessa apresentação que eu vou colocar aqui daqui a pouco, eu vou mostrar fotos que só a Daniela viu até hoje, mas eu coloquei uma porcentagem mínima, de menos de 1%, por conta das restrições que a gente tem e dos acordos que eu tenho. Então, a autorização é mostrar pouca coisa sem mostrar praticamente o ritual do Quarupi. então assim, essa foi uma oportunidade que caiu no meu colo, contando essa história caiu no meu colo. Várias outras também. Então assim, a fotografia me leva e sempre me levou a lugares que eu sempre desejei. Tem lugares que eu ainda quero e ainda vou. Minha primeira viagem para o exterior foi a fotografia que me levou. e outras coisas também. Tudo que eu pisei aqui e fora de Berlândia foi através da fotografia. Amizades, amigos que estão comigo. A minha família não... Quando eu cheguei, por exemplo, com o primeiro veículo que eu comprei, que era uma moto, a minha família não estava acreditando. Achava que eu estava fazendo outras coisas mas aquela foi fruto do meu trabalho. Tudo que eu tenho aqui é fruto do meu trabalho. Meu computador, meu celular, minha câmera, a minha casa. Tudo eu comprei com o meu trabalho que é a fotografia. Beto, você quer fazer a apresentação? Vamos lá. Vamos lá. Eu peguei e coloquei aqui numa... Gilson, quer perguntar? Gilson? Tem, tem uma questão aí, mas essa pode ser depois do... Manda aí, Gilson. Então, eu queria voltar um pouco no tempo aí, quando você trabalhava como fotógrafo por fotojornalismo. Eu levei de uma história aí hoje, não sei se foi ontem, né? Você me contou, não sei se é dessa história, muito tempo atrás você estava no jornal, que era uma campanha contra a fome, sobre a fome, não sei, no Brasil, aí você fotografou uma pessoa ali onde é rechevelo hoje, uma mulher, uma criança. Lembra dessa história? E aí a redação, você levou a redação, a redação falou, não, mas essa foto não vai publicar e tal, te mandou fazer uma foto de um prato de comida vazio. E aí, eu queria te perguntar o seguinte, como é que, quando você está no fotografico, como é essa relação, então, por exemplo, o fotógrafo que eu mandei com a redação no jornal, relação à censura, a política do jornal, que pode e não pode ser publicado, como você vê essa questão aí de quando o jornal vai censurar uma imagem do fotógrafo porque a imagem vai contra a política do jornal, ou contra a política do poder local, como é que você vê essa história dessa relação da censura e do jornalismo? O Paulo já trabalhou comigo no jornal, a gente só dividia, ele trabalhava num turno, eu trabalhava em outro, ele sabe mais ou menos como que eu trabalho. O jornal lá, a única coisa que eu respeitava era a questão do telefone celular, porque eu já vi vários jornalistas serem mandados embora por conta que os caras escreviam lá que, por exemplo, uma colega da editoria de economia falou que o celular transmitia câncer, obviamente, outro dia ela foi mandada embora, então, a única coisa que eu respeitava era isso lá, eu subia em cima de carro, eu tentava fazer o melhor, ajudava todos os jornalistas, ali a gente formou vários jornalistas que hoje estão na ativa, eu e o Paulinho, nós formamos vários jornalistas foca que não estavam entendendo nada do que estava acontecendo e ali a gente, eu gostava de cavar furo, né, teve um dia que eu estava numa pauta de um furo e aí o jornal tinha toda hora, sei lá, um jornal lá, um paralelo deles lá e a TV Integração era sócia, e aí quando a gente foi dar o furo ele falou, não, quem vai dar primeiro vai ser a TV, ali eu já pulei na mesa, já pulei na mesa e já coloquei todo mundo em cheque e aí eu falei, o jornal vai dar primeiro, se não der primeiro é que amanhã eu não volto, enfim, o jornal teve que dar primeiro para a TV dar depois, né, deu no MG1, mas o jornal amanheceu com a pauta desse furo que eu e o Arthur, jornalista de política fizemos, que foi um trabalho assim de um mês de investigação, acordar de madrugada para fotografar os flagrantes e eu não deixei eles darem para a TV Globo primeiro não, por conta da parceria de sociedade com eles não, então eu pulava muito na frente, a Roberta, que era chefe de reportagem, ela me dava muita autonomia, acreditava e acreditava no que eu fazia no jornal, sabia que eu estava ali para agregar, né, e eu precisava de subir, no tanto eles me deram uma escada, eu andava com a escada do lado do carro assim, porque para eu não subir mais em cima de carro de redação, porque já tinha ido para o RH lá e o povo já estava enchendo o saco, então eles deram um jeito de comprar uma escada para mim e o que eu podia fazer, eu fazia para, no momento que eu estava trabalhando para o jornal e quando eu não estava, eu estava totalmente envolvido, eu me envolvo assim, de corpo e alma, independente do que eu estou fazendo, de qual é a minha missão, no Quarupi eu rastejei, né, fome no passeio, come-se muito bem lá, peixe, mas assim, eles queriam que levasse, sim, a fotografia, eu vou mostrar essa foto aqui daqui a pouco, queria que levasse a fotografia com o prato vazio, mas eu levei a fotografia com o prato cheio, tem a sequência da foto também dessa, que eu fui, era assentamento, alguma coisa assim no Morumbi, do bairro Morumbi, Jona Dark, aqueles bairros ali estavam no início, e aí a gente ia muito para lá, para fazer essas pautas, eu tenho muita foto de construção de barraco nessa região aqui de Uberlândia, que era bem no início, então eu coloquei aqui o palco primeiro, que foi onde eu comecei a fotografar, são fotografias atuais, eu não coloquei foto antiga e fotografia de palco, especificamente de teatro, hoje, por um bom tempo, vai ter uma exposição especificamente de palco teatro no Uberlândia Shopping, no segundo piso, em frente à Vivara, a loja de joias, depois, uma segunda exposição da mesma temática numa empresa, numa construtora, e a terceira no Martins, que é os patrocinadores do Uberlândia na Rota do Teatro, e a exposição chama Na Trilha da Cultura, a exposição, quem deu o nome foi o Carlos Guimarães, que é uma parceria que eu tenho com ele há 35 anos fotografando teatro, e ele está com um grande projeto esse ano, que vai até novembro, e no final do ano, em novembro, a gente vai juntar as três exposições e unificar lá na esplanada do Centro Cultural daqui de Uberlândia. aqui vai ter pouca foto de teatro, porque as fotografias estão lá, fotografia da época do analógico, um monte de atrizes e atores que nem estão mais vivos, enfim, atores que estavam engatinhando ainda, que hoje são celebridades na televisão. Titãs era uma banda que eu fotografava bastante no TC, teve um dia que o Titãs estava tão assim que os caras falaram, não, fotografa aqui no palco, eu falei, não, mas eu não quero fotografar do palco, o povo acha que fotografia do palco é melhor, isso é uma questão de ego, para mim, a fotografia, a pior fotografia, a pior gente fotografar é no palco, por exemplo, aqui eu não estou no palco, mas parece que eu estou no palco, essa aqui eu também não estou no palco, mas parece que eu estou no palco, que é uma menina que eu gosto muito, a Marina Sena, e a minha conexão com a fotografia é sempre ela do artista com a lente, com a minha objetiva, do que eu estou vendo na hora, e aí sempre tem uma, uma, os produtores me conhecem, aí tem uma certa liberdade, hoje, de acesso, Mel Lisboa, o musical Rita Lee mora ao lado, o grupo Galpão, peraí, Paulo, o grupo Galpão, aqui, essa cabeça aqui, no rumo da estrela do Bumbo, é a Daniela, eu já fotografava ela sem conhecer ela, esse aqui é o Matheus Achegalho, é um cara super querido, ele me chama, me vê, fica anos sem vir, e quando ele me vê, já me chama por nome, isso aqui não é a peça de teatro, isso aqui, a gente estava no palco, e aí eu vi que ele estava, ele estava ali concentrado, eu vi que rolava, tem mais de 50 fotos aqui, nesse momento, e eu vi que rolavam umas fotos, e ele falou, pode fazer, e tal, essa aqui é a Letícia Spiller, com a Rosa Maria Murchinho, assim, adorava, a Charlie Brown, ainda gosto muito, o estilo, meu estilo musical é rock, é MPB, esse aqui, o Chorão, já estava assim, no auge da fama dele, caiu no meio da galera lá, segurança, e ficar esperto, roda equipamento, aqui, como que a segurança estava, para a galera, não ir para cima do palco, estava uma panela de pressão, nesse dia aqui, e quanto mais rola panela de pressão, mais eu gosto, o Falcão também, o Falcão, do Rapa, eu devo ter fotografado, uns 30 shows dele, aí, se não me engano, essa aqui é uma das primeiras, está bem mais jovem, essa aqui é uma foto interessante, essa aqui, eu estava no show do Rolling Stones, em Copacabana, que vai ser a mesma coisa, que vai acontecer com a Madonna, agora em maio, e a gente estava lá, com 3 milhões de pessoas, e eu só estava descredenciado, tudo passando, com uma super tele, e eu estava lá, com uma saber shot da Sony, mas eu não fui para fotografar, fui para assistir o show, e aí passou um colega, do dia, hoje ele é editor de fotografia do Globo, aí eu conversei com ele um pouco, e ele falou, agora eu vou lá para o pitch, para fazer as fotos, aí depois do show, eu encontrei com ele, a gente até, não, depois do show, ele passou, e falou, e aí? Ele falou, eu estou aqui, e aí fez foto, ele mostrou as fotos dele, e eu peguei, não, eu tirei essa foto aqui, aí ele olhou, falou, cara, me dá essa foto, me dá essa câmera aqui, amanhã a gente, então a gente te encontrar, no outro dia, foi a foto dele, na vertical do show, e essa foto em detalhe, dessa gringa, é uma gringa, que veio para o Brasil, para assistir o show do Rolling Stones, obviamente estava de férias, porque era no verão, esse aqui foi recentemente, ao Seu Valença, no Triangulice, na Grande Araguari, Alexandre Pires, não podia ficar de fora, que é um filho aqui, prata da casa, e a pessoa que eu mais admiro na música, o Milton Nascimento, o Paulinho da Viola, o Paulinho da Viola, tem uma história também com ele, que quando eu vi que o Carlos Guimarães ia trazer o Paulinho da Viola, eu falei, Carlinhos, eu quero ser o motorista do Paulinho da Viola, ele, como assim cara, como você vai fotografar, cara, não interessa, eu quero ser o motorista dele, porque eu sabia que tinha vaga para o motorista, ele tem um carro, um carro bacana, e ficava à disposição do artista, tanto do teatro, quanto da música, eu já sabia da dinâmica, mas é porque eu queria ficar próximo do Paulinho da Viola, e aí eu fiquei com o Paulinho da Viola três dias, aí foi uma experiência muito bacana, esse aqui é o Herbert Viana, antes do acidente dele, esse aqui depois do acidente, esse aqui é a Elza Soares, ainda jovenzinha, a Rita Lee, foi o último show que ela teve aqui em Uberlândia, que ela fez em Uberlândia, o Neymar do Grosso, o Champion do Charlie Brown, o Zé Cabaleiro, o Zé Cabaleiro estava fotografando um festival de inverno de ouro preto, e na sequência tinha um festival de inverno de São João del Rey, e o Zé Cabaleiro não estava famoso ainda, ele é conhecido em festivais, como o Luiz de lá era conhecido, o Chico César, aquele cara de Pernambuco também, que tem o disco na pressão, deu branco o nome dele, tudo eram cantores de festivais, então o Zé Cabaleiro participava dos festivais, almoçava junto no mesmo refeitório, e algum tempo depois ele ficou famoso, e veio tocar aqui em Uberlândia, e eu fui fotografar, e ele lembrou da nossa passagem nesses festivais, e acabei fazendo essa foto dele, e outras também, que estavam em um ensaio fotográfico, também tem um ensaio fotográfico, que eu não coloquei aqui com o Arnaldo Antunes, que foi mais ou menos a mesma história, fotografei ele em quarto de hotel, Marisa Monte, fotografou ela desde que ela veio aqui em Uberlândia, pela primeira vez em 1995, Caetano Veloso, já fotografei em inúmeros shows dele, essa aqui é a Laila, a Laila que é uma atriz, que também canta, formidável, a Lulu Santos, essa foto deve ter uns 20 anos, o penúltimo show da Gal Costa, no último show dela em Uberlândia eu não estava, eu estava fora, em terra indígena, e eu não fotografei o último show dela, é a Tulipa, é uma mulher que eu sou apaixonado, sou fã, essa aqui, está vendo, que é a Vanessa da Mata, é o Supla, não curto o som dele não, mas eu estava lá fotografando, Arismar, que é um mestre, um maestro, um cara muito bom, outro cara que eu sou fã, cansaço, assim que, o Samuel Rosa, o Nando, Marcelo D2, fã gosto pra caramba, está com um disco agora, autoral de samba, participação de um monte de pérolas do samba, o Roberto Carlos, careta, xarope, e aí eu entro no mix, o mix aqui tem uma miscelânea de fotos, que essa fotografia, eu estava na chapada de amantina, e de repente, no para-brisa do carro, estava esse grilo, e eu vi as anteninhas ligadas, entre duas nuvenzinhas, eu estava com a mesma cyber shot, que eu estava no show do Rolling Stones, eu tirei, e essa foto é feita por uma cyber shot, que eu adoro essa foto, a composição dela, aí essa foto que o Gil estava falando, essa aqui é a Riachuelo recém-inaugurada, ali na Afonso Pena, aqui em Uberlândia, aí essa aqui é a sequência da reportagem, esse aqui lá no Murumbi, ainda, Murumbi descalço ainda, essa fotografia aqui foi feita em Nova Ponte, Criança, se eu vejo criança, sim, eu fotografo, também outro assentamento aqui na região, esse cara aqui deve ter uns 30 anos hoje, aí essa fotografia aqui já vai perceber, isso aqui é bem no início, é questão técnica, que é a composição da imagem, dá para ver assim, tanto que tinha que melhorar, esse aqui foi uma reportagem que a gente fez sobre boias frias, e aí eu comprei um filme, 3.200 asas, porque seria de madrugada, e aí por minha conta mesmo, eu comprei o filme, veio de São Paulo, e chegou lá, a foto rolou, já era durante o dia, mas eu achei legal por causa do grão, olha essa foto, é da mesma sequência, senhoras de 70, 80 anos trabalhando no regime de escravidão, que veio nesse, também é um pau de arara aqui, isso aqui é em Brumadinho, no Rio lá, esqueci o nome do Rio, que foi, Brumadinho foi se ligar também em cima da hora, perguntando se era próximo daqui de Uberlândia, aí eu perguntei quanto tempo que eu precisava chegar lá, e falou, quanto antes, eu peguei, coloquei tudo que eu podia no carro, correndo, e fui para lá, e fiquei uma semana em Brumadinho, não tem sequência de foto não, eu só quis pôr essa foto, eu não curto muito esse trabalho não, aí em 2019 eu fotografei o meu primeiro parto, que essa criança é o Benício, eu queria que queria fotografar um parto natural, aí conectei com algumas obstetras, e aí eu tive essa oportunidade de fotografar esse parto, e o Paulinho pode falar dessa foto melhor do que eu, essa foto aí foi o caso Jennifer, uma jovem, foi morta, esquartejada, e várias partes, vários membros do corpo dela foi espalhado pela cidade, aí na investigação, a pessoa lá, você foi no aterro sanitário de Uberlândia, o Paulinho me pediu essa foto aí um tempo atrás, aí eu não lembro para que que era não, por isso que eu falei que ele era, eu coloquei ela justamente por isso, Paulo, porque você pediu, então aqui, voltando, aqui é o nascimento, aqui é a morte, e hoje é dia de que mesmo? Hoje é dia de, domingo é Páscoa, então hoje é, esqueci o nome lá do catolicismo, e aí essa foto aqui, que foi nesse dia aqui, ainda na época que eu trabalhava com o jornal Correio, Corpus Christi, é isso mesmo? Aí eu coloquei essas três na sequência por conta disso, da vida, a vida da morte, o que aconteceu aqui, que travou, a vida da morte e da ressurreição, aí isso aqui é em Barrio de Uberlândia, que isso acontece até agora, Aí a gente estava indo para Brasília para fotografar a marcha do Marco Temporal, a história que eu contei lá atrás, o carro da Dani está lá na frente, inclusive é ela que está em pé lá atrás, aí quando eu vi, eu falei, cara, eu acho que eu vi alguém pelado passando aqui, a Dani, não, acho que eu não vi nada não, eu falei, não, eu vi, para, para, para o carro, ela parou, eu saí correndo, aí rolou uma sequência de fotos, ele ficou na dele, e depois, um monte de gente falou que esse cara é comum nessa região aí, ele anda pelado mesmo, diz que mora numa caverna, enfim, esse aqui é o, o Hector, uma fotografia que eu gosto muito dele, a gente estava de férias, e aí, eu vi que eu estava muito feliz, e coloquei isso em conta das linhas do movimento, esse aqui foi quando eu conheci o Wagner, eu tinha uma página no jornal Correio, que eu publicava retratos, e aí a maior dificuldade que eu tinha era de organizar os personagens, as pessoas, e aí a minha amiga Sinara era professora de inglês numa escola, eu falei, Sinara, eu preciso de arrumar alguém, ela falou, não, já sei, tem um menino lá que é professor de inglês, que você vai adorar ele, e aí foi a primeira vez que o Wagner ficou no, foi para mim, e aí o resto da história do Wagner todo mundo já sabe, aí esse aqui foi um outro momento, e aí eu virei fotógrafo dele, por um bom tempo, até ele mudar para a França, esse aqui, ele me visitando aqui em casa, esses dias, no final do ano, a gente estava brincando, e então eu coloquei três momentos do Wagner, a primeira, o Wagner falou que eu estou num livro lá, numa parte do livro, mas ainda não li esse livro, o livro dele, e ele me conta a história dessa foto aqui, a primeira vez que ele ficou nu, e aí eu comecei, eu publiquei alguns retratos aqui, nessa apresentação, essa faz parte dos retratos que eu fazia, nessa página do jornal, aí o Edson Denizar, músico, falou, e agora, é clichê fazer ele com violão, e aí eu tive essa ideia, e aí, ao mesmo tempo, ele é flamenguista, e ele apaixonou na foto, esse aqui é meu amigo, Assis Guimarães, artista plástico, aí a gente saiu para ele pintar, e rolou essa foto, esse aqui é o Fernando Narducho, outro amigo meu, na época do Balé de Rua, da Companhia Balé de Rua, eu fotografei também para essa coluna de retratos, a querida Nininha, super carinhosa, sempre foi carinhosa comigo, me chamava de Betinho, poucas pessoas me chamou de Betinho, e ela era, me chamava, aí eu saía criando esses personagens, por exemplo, a Biba é uma pessoa da sociedade, que tinha ganhado um bebê, essa aqui é a Cris, que era ex-mulher do Martinsinho, e aí ela me recebeu no mega triplex dela, e eu falei, mas que roupa você quer? Aí ela me levou no closet, que é maior do que duas vezes a minha casa, aí eu peguei, fechei o olho, passei a mão assim, onde parei, ela não viu, obviamente, que eu fiz isso, eu peguei a roupa, e falei, essa roupa aqui, porque eu sabia que qualquer roupa que eu pegasse lá, ia rolar, aí a gente fez essa composição aqui, com esse leque aqui, que não deve ser nada barato, e ela amou essa foto, e mandou fazer ela, sei lá, gigante, que ela deve ter ela até hoje, esse aqui ainda foi filme analógico ainda na época, opa, o que aconteceu aqui, epa, aqui voltou, aí esse aqui, eu me aventurei, eu fotografo também em 15 anos, mas dentro das minhas ideias, aí a gente foi para a Serra da Canastra, de uma colega minha, esse aqui eu estava fotografando o São Paulo Fashion Week, aí que o lanche de passarela já estava de saco cheio, minha credencial não podia bastidor, e aí eu cavei uma oportunidade, fui fazer bastidor e vi esse casal lá e fotografei, esse aqui eu fotografei do quarto de hotel lá em Pirapora, Rio São Francisco, essa peladinha aqui, esse aqui é a MIT de atletismo aqui no César Gravatas, eu fotografei muito isso, eu fui, por muitos anos eu fotografei ali no César, era meio que fotógrafo oficial deles lá, por conta dessa dinâmica, da plasticidade, da imagem, da velocidade, e eu tinha que investir em equipamento, e também obviamente eu recebia bem por isso. Eu fotografei os jogos de vôlei que teve aqui, também agora que eu estou lembrando, eu fotografei o torneio de tênis, que era o, enfim, esqueci o nome também, que é super famoso no mundo, a etapa foi aqui no Brasil, e eu fui o fotógrafo oficial da equipe belga, que foi a equipe que ganhou do Brasil. Isso aqui é em terra indígena, no Tremembe da Barra, no Ceará, mas isso aqui não é os parentes lá, mas isso aqui é numa duna, e inclusive está rolando uma polêmica agora, por conta dessas eólicas aqui, esse aqui também é mítia de atletismo, esse aqui é embrumadinho, esse aqui é a lama, é natural essa foto aqui, não teve, eu manipulei nada, é preto e branco não, ela é um preto e branco natural, esse aqui é no pôr do sol, de brumadinho, da lama. Esse aqui é o caraça, esse aqui é emmarrata, esse aqui é o morro do Pai Inácio, chapada dos Guimarães, não, da Diamantina, esse aqui todo mundo passa lá no delta ali, vê essa cena, e toda vez que eu passava, eu falei, pô, eu não tenho essa foto, eu não tenho essa foto, e um dia eu parei na ponte e fiz essa foto, mas se eu passar ela amanhecida, ela vai estar do mesmo jeito, poluindo há mais de 30 anos e ninguém faz nada. Esse aqui é aqui em Indianópolis, senhor parado, pacata, eu estava fazendo outra coisa, nada a ver, eu vi essa cena. Esse aqui é a antiga ponte que a gente ia para Araguari, que hoje ela está submersa, por conta do lago de Miranda, da hidrelétrica. Esse aqui é a foto do Cristo Redentor para a Baía de Guanabara. Esse aqui é a ponte do Brooklyn, que é essas duas mulheres que me chamou a atenção, mas as pessoas na frente. Esse aqui é um casamento que eu fui fazer em Fernando de Noronha, e a gente festou a noite toda, e aí eu já sabia que a gente estava lá há mais de cinco dias, e um nativo lá me levou para ver o nascer do sol, e aí os noivos estavam tudo pilhados da festa, e eu fiquei segurando o máximo para amanhecer o dia e a gente fazer essa foto. Essa aqui é a foto do cotidiano, para ver se foi uma foto publicitária. Esse senhor aqui é em Pirinópolis, é o fogareiro, o cara que põe fogo nos foguetes, nos fogos de artifício, acho que o nome certo é esse. Ele estava lá concentrado, para poder começar a trabalhar, eu vi a cena, e abaixei e fiz essa foto. Congado, eu coloquei pouca coisa, todo ano eu fotografo o Congado, o Congado em si mesmo, os tambores aqui, eu não postei nenhuma foto não. Opa! Opa! Peraí, devagar. Esse lance de camadas, né? Esse aqui, depois que eles passam a porta da igreja, aí dispersa, é ali que rola as fotos que eu gosto. Não conhece esse senhor. Aí entrou nas fotos. Esse aqui é o Edson, um pandeirista. Esse cara virou meu amigo. Aí ele tocou o pandeiro, e falou, agora é a minha vez. Aí eu toquei o pandeiro, ele pirou. Esse lugar aqui foi o lugar mais rico em terras de indígenas que eu conheci. Por quê? Aqui tem duna, tem mangue, tem praia, e tem muita comida, muita comida boa. Deixa eu fazer aqui para não sair. Aí, na tese do tremendeiro da barra, a gente foi fazer a farinhada, que eles fazem lá uma época do ano, farinha para o ano todo. Mas aqui eu postei pouca coisa. Esse aqui fazendo a farinha. Essa aqui é a cacique, cacique Adriana. E esse aqui é o companheiro dela. Esse aí já é a farinha. Esse aqui também é o tremendo. Essa senhora me deu uma palmeira, que já está quase do meu tamanho, que eu trouxe no meu colo no avião. Uma planta, uma palmeira, um coqueiro. Isso aqui é uma das dunas, as dunas lá são enormes. Aí eu fechei com ele de novo, que é o meu amigo pandeirista lá. Aí eu fui para Pataxó, reserva Porto do Boi, que eu também lá, eu ponho umas três fotos só. Aí eu pus dos meninos que saíram para a caça, pescar. Aí esse aqui já entra no Xingu. Aí que a gente tinha dado uma pausa no barco, a gente estava indo para a pescaria, que é a pescaria que ia alimentar toda a festa do ritual do Quarupi. E tem muita foto boa, mas muita foto boa mesmo. Eu tenho mais de 20 mil fotos do Quarupi. E o Quarupi foi o mais... Assim, se me perguntar qual foi a melhor experiência de fotografia até hoje na minha vida, eu falo que foi aqui, nessa terra aqui, nesse lugar aqui no Xingu. é uma hora que eu vou ter a oportunidade de mostrar mais. No momento eu não estou podendo mostrar, não. Isso aqui é a gente tomando banho no Rio Coliene, lá é um lugar que a gente tomava banho todo dia, de manhã, toda hora. E era essa alegria aqui o tempo todo. Aqui eu já estava em casa, todo mundo já me conhecia, enfim. Mas na pescaria, quando a gente saiu, o primeiro ritual é a pesca, a gente saiu para a pesca. E em algum momento, nas redes, os peixes começaram a pipocar. Muito peixe, mas muito peixe, mas muito peixe que eu pirei com aquilo. E dentro de um curso do Feng Shui, o peixe é abundância. Então eu fechei meu olho e ficava fazendo assim para mim, assim. eu devo ter ficado, sei lá, um minuto fazendo isso, eu baixava a cabeça, eu não fotografava, só ficava assim, agradecendo aquilo. Na verdade, eu estava querendo, pedindo aquela abundância para o ritual e também para as nossas vidas, para a minha família que tinha ficado aqui. E tudo bem, terminou, eu comecei a fazer foto, tem muita foto boa de pesca, peixe, peixe tudo pulando que eu estou acabando de falar, tem fotos maravilhosas. E aí eu não sabia, quando eu cheguei, quando nós voltamos para a aldeia depois de uns quatro dias, e aconteceu um monte de história, eu nadando, e o Tapi, que é o cacique, que é o filho do Oritana, me chamando, volta, 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 eu estou aqui de boa, né? Não, eu estava todo mundo nadando no rio da pesca, e todo mundo peladão, e também foi a primeira vez que eu fiquei totalmente nu. E de repente, todo mundo saiu, eu falei, pô cara, nossa, que merda, eu tiro a roupa, e a galera sai. E eu branquei ela assim, os caras devem ter pirado, vazado. Aí de repente, o Tapi foi na margem, e ficou fazendo assim, sai, sai, e eu estava achando que ele estava dando tchau, e eu, uau, uau, aí o Tapi entrou, e fez assim, sai, aí eu saí, e na hora que eu saí, ali para trás, tinha um jacaré, assim, de uns cinco metros, ou mais, uns oito metros de mim já. Ih, aconteceu um monte de coisa, onça. Essa aqui é a, como que ela chama? Essa aqui é a primeira cacique, primeira pajé, da, eles chamaram a etnia dos, calapalos, e essa aqui é a pajé, é Mapulu, não, era Camaru, Camaru, Cam, Camaiura, Camaiura, e essa mulher aqui é premiada pela ONU, tem toda uma história dela, a gente foi numa exposição lindíssima do Sebastião Salgado, ela é uma das fotografadas do Sebastião Salgado, tem um vídeo lá falando sobre ela, na exposição, vocês foram nessa exposição, lá no Sesc, no, em São Paulo. Esse aqui foi um ritual à noite da pesca, essa aqui puxando a rede, essa aqui é o momento da pesca, do Conaré, aí eles entram, aí voltamos, aí tem o ritual da pintura, aí eu pus detalhes, só para, esse aqui é os flautistas, a dança, a dança, aí depois, a gente foi para o rio, mesmo rio lá, que é daquela foto das crianças, tomar banho, e aí eu vi o reflexo na água, eu fui aproximando, 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 e aí fiz essa foto, aí eu finalizo essa apresentação com essa fotografia aqui, dessa criança, no pôr do sol, é isso aí, ok, Paulinho? Ok, Beto, fantásticas fotos, estão me ouvindo? Estou te ouvindo, o Paulinho está falando que não deu para entrar aqui, que pena, Ele tem um trabalho agora às 19 horas, é, fala para ele que depois esse vai ficar disponível também em breve, Gilson, quer fazer alguma pergunta? Roberto, eu queria que você falasse um pouco, sobre essa diferença aí, de postura do fotógrafo, por exemplo, quando sai para o Quarupi, quando sai para o jornalismo, ou no palco, no teatro, na política, são lugares muito distintos, uns dos outros, e como é que essa coisa da postura do fotógrafo, nesses espaços tão distintos assim, eu sei que o Quarupi é diferente, porque eu também perguntei a aldeia já, e foi muito em aldeia, na minha parte de trabalho, mas para a antropologia, e sim, e aí a aldeia é um lugar bem delicado, bem assim, você tem que ficar muito tranquilo, porque são, é uma cultura muito grande da nossa cultura, e eles têm diversos costumes, e digamos que hábitos, que nós temos que chegar lá com muita calma, até você tirar a máquina fotográfica da bolsa, demora realmente algum tempo, mas sim, são posturas diferentes, por exemplo, o teatro, o palco, a foto pousada, o retrato, o fotograinalismo, aquela coisa do Cartier-Presson, o momento que se viu do fotograinalismo, como é que você vê essa diferença, esses diferentes lugares, diferentes posturas, e a pessoa do fotógrafo, você e o fotógrafo, nesse contexto aí, de lugares tão distintos? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que conquistar o respeito, né? Por exemplo, com a Arup, em momento nenhum, eu deixei a minha câmera, quando a gente chegou lá, guardada na minha mochila, sempre ela estava comigo, porque eu percebi que ali, eu tinha que ter motorização, eles estavam nos testando, e a câmera estava no meu pescoço, em momento nenhum, eu fotografei, mas também eu quis mostrar para eles, que eu estava ali como fotógrafo, e que a câmera estava comigo, faz parte da extensão do meu corpo. Eles entenderam isso, a partir do momento que o Tapi nos autorizou, eu e o Wesley Marcelino, para ser o fotógrafo, fotografar o Quarupi, que falou, no meio da aldeia, ou seja, você conhece como que é, é um ritual. Então, assim, essa autorização foi um ritual. Ali, todo o Alto Xingu, sabia da minha existência ali. Então, todo mundo que entrou, os parentes, os parentes pobres, os primos pobres, todo mundo que foi lá, porque vai todas as etnias, para o Quarupi, então já sabia da existência. Todos os fotógrafos que estavam, que entrou dentro da aldeia Uarapiti, sabia que tinha que falar, não, para começar, só chegava lá com essa autorização. Então, o Tapi chegava, falou, tem esses fotógrafos, você conhece? Tem isso aqui, tem isso aqui que não foi legal com a gente, usou as imagens, vendeu, não, entendeu? E, não, mas você que escolhe, sei se ele vai entrar ou não. Falar, não foi legal para vocês? Não, não foi, então não entra. Mas é no teatro, postura, são os textos, tem que estar com o texto na ponta da língua. Então, assim, câmera não tem que fazer barulho, você não tem que ser a estrela do momento, você tem que ficar na sua. Quanto mais invisível ficar, melhor possível. Se eu estou usando todo preto, é porque eu estou fotografando o palco. Então, tem muita gente que acha, né, tem a questão de ego. É tudo, para mim, é uma questão de ego. Você baixa o ego e vai. Aí, no momento certo, você está lá dentro. você vai acabando o seu espaço. Aí, na questão do espaço, você vai, né, por exemplo, o Matheus Solano. O Matheus Solano, ele, ele me chama pelo meu nome, ele faz live, eu entro, participo, ele fala, faz a maior propaganda do meu trabalho. Esse é o maior fotógrafo de teatro que tem. Esse cara fez umas fotos para mim fantásticas, né, em Uberlândia, está lá em Uberlândia, tinha que estar aqui no Rio, em São Paulo, fala um monte. Mas por conta dessa postura toda que você está, que a gente está falando aqui, uma questão de respeitar, né, às vezes quero fazer uma foto do camarim, eu não chego lá, eu da licença, posso fotografar, vai conquistando, né, você sai para jantar, você vai conversando, né, o Carlos também, né, me defende, e aí vai tudo. No Congresso Nacional, trabalhando lá, é a mesma coisa, lá você não trabalha para um deputado, você trabalha para 513 deputados. Pode ser dependente de partido, não interessa qual a sua ideologia, então você tem que respeitar. Eu fotografava gente lá que eu não estava afim, né, o ex-presidente, uma das fotografias mais usadas dele, antes dele ser aquela coisa toda aí, era uma fotografia que eu tinha feito dele, digitar aí no Google aí, acha a foto dele aí, depois que ele começou a ser fotografado mais. inclusive a gente chamou para pescar no Rio de Janeiro, aí eu ainda perguntei, né, pesca de barranco? Não, é alto mar, né, mas enfim, é, você vai devagarzinho, dentro, dentro da humildade e não levanta o salto, porque você está ali fotografando artista, na maioria das vezes, né, político, celebridade, então você tem que estar mais baixo do que eles. sim senhor, não, ok, tá, beleza, né, abaixa a cabeça, ouve, sai de perto, às vezes eu vejo coisa que eu não concordo, para não ir para cima eu saio de perto, vou e bebo uma água e volto, as pessoas inclusive pedem desculpa. Essa semana mesmo aconteceu uma situação desnecessária, por conta do estresse, eu não tinha nada a ver, a pessoa me pegou, eu lá para, para Cristo, como diz a minha mãe, e eu peguei, beleza, eu peguei, saí do lugar e fui fotografar no outro lugar que não tinha nada a ver e ela percebeu que não foi nada legal comigo e pediu desculpa, quase ajoelhou, falei, que isso, a gente está aqui para trabalhar aqui, nada a ver, vamos embora, o que eu puder fazer aqui para agregar eu agrego, e ela viu que eu estava agregando. Legal, obrigado, Beto. Ô Beto, nós trabalhamos juntos no Jornal Correio por um período, a gente tem uma, teve uma convivência aí, e quero fazer uma pergunta assim meio, quero fazer um problema. A gente trabalhava, a gente trabalhava antes, cara, você com a VHS lá da Band, sim, é, antes de ir para o fotojornalismo, eu tive uma passagem pela TV, né? Não, eu lembro, nessa época eu adorava. Então, aí assim, no fotojornalismo, que a gente conviveu e tal, a gente pode dizer, Beto, que a gente assistiu essa transição do analógico digital, né? O digital, de certo modo, ele democratizou a fotografia e ele, ao mesmo tempo também, ele banalizou, de modo que, assim, eu gosto muito de lembrar uma fala aí de um filósofo aí, que ele fala o seguinte, que a internet deu voz aos imbecis, né? Mas eu acho que não é a internet, é a tecnologia. A tecnologia, ela, ao mesmo tempo que ela democratiza, ela populariza, mas ao mesmo tempo, todo mundo passa a ter voz, qualquer que seja essa voz, né? E falando em termos de fotografia, eu acho que você tem aí um, você está às portas da entrada desse trabalho seu com os povos indígenas, que eu acho que é muito legal, que é uma questão muito, que merece muita visibilidade e etc, né? Mas como é que você vê essa banalização da fotografia, essa democratização da fotografia? Como é que você vê essa enxurrada de imagens hoje em dia disponível? Nossa, pergunta aí, Paulo. Inclusive, eu estava conversando com o Marlúcio ontem, foi o Marlúcio, cara, eu acho que o que a gente é sobrevivente da fotografia. Eu não conheço nenhum outro fotógrafo. Assim, tem uma geração de foto, não sei se é porque eu não estou acompanhando, se eu não sigo em redes sociais, se eu, né? Onde que eu estou pisando, essa galera não vai. Eu sei o que eu estou fazendo, né? Eu não tenho ninguém, eu não estou vendo ninguém. Então, assim, a fotografia está passando, não sei se eu estou te respondendo a sua pergunta, por aquela crise que os pintores tiveram com o desenvolvimento da fotografia, né? A inteligência artificial, no caso, que eu estou falando, que eu acho que veio para ajudar, que eu acho que a fotografia não vai perder, porque ela tem que ter seu olho, ela tem que ter um monte de coisa que eu falei todo momento aqui durante essa fala. Não tem como substituir tudo isso. De todas as vivências que eu falei aqui, isso não tem como, não substitui. Então, tem que ter alguém lá para poder estar no lugar para fazer. Não existe, não tem como fazer essa foto, não tem como estar conectado com essa pessoa para fazer, né? Então, cadê essa galera? Cadê esses fotógrafos? O que eles estão fazendo? Então, eu não sei te responder, porque eu não estou vendo. Eu estou vendo que aqui tem um amigo, que é o Francisco Júnior, a minha amiga de Brasília também está aqui. São fotógrafos, né? Que estão aí. Roberto, e você acha que em Uberlândia o fotojornalismo acabou? Não existe, né, cara? Não existe. Acabou. Apesar de que, assim, a gente... Não existe. Nós tínhamos um jornal impresso, né? Agora nós temos o diário e o... Eu não sei como é que funciona o esquema do diário, mas nós não temos mais aquele fotojornalista na rua mais, né? Em contato com os bairros, com os guetos. É uma... Geralmente é uma fotografia assim meio... Quer dizer, eu não quero superficialmente ficar criticando a fotografia do diário que está aí, mas o que eu vejo é que, assim, esse... A gente não vê mais fotojornalismo, né? Se eu for para viver da fotografia de fotojornalismo, acho que eu estaria numa situação bem vulnerável. Não existe. Não tem como. Eu não ganho... Tudo que eu tenho é a fotografia e eu não ganho dinheiro com fotojornalismo. Esporadicamente, algum colega me manda uma pauta porque é aqui na região, ou às vezes em Tertaba, Araxá, até mesmo aqui em Uberlândia para fazer algo que se chega lá nem fotojornalismo é. Então, o fotojornalismo aqui eu estava ligado porque o Rio Berabinha está... A sucupira está transbordando. Então, eu fico esperto. Pode ser que rola uma pauta. E essa pauta eu não vendo nem para Uberlândia. Eu vendo ela para fora. Então, assim, eu não posso ficar esperando porque não existe. Não tem como. não tem pauta para Uberlândia. E as pautas que tem em Uberlândia ela é camuflada. Você não precisa entrar nesses detalhes que você sabe o que é. Ainda ela é camuflada. Um monte de coisa acontece aqui e não é... E não pode mostrar porque ela é camuflada. Tem a questão das TVs que ainda existem. O jornalista aqui não mostra um monte de coisa. Apesar de eu não acompanhar porque nem televisão em casa a gente tem. Obviamente, a gente não vê MG, LeBand, sei lá, os canais que existem, mas eu sei que acontece um monte de coisa em Uberlândia, mas um monte que não é falado. Bairros sendo abertos aqui do lado, aqui na Zona Sul, em área de preservação, porque eu subi drone e vi na calada da noite, do lado de Nascente e de Córrego. A TV está mostrando isso? Eu vou subir um drone lá e vou ficar postando uma foto para depois o pessoal não me chamar para trabalhar? Eu dependo do mercado local, mas eu defendo uma área que eu cuido desde 1998, então é preocupante. Eu já fui no gabinete do promotor de meio ambiente. não daria para fazer uma coisa, não daria para driblar. Vou citar um exemplo que uma vez aconteceu de... Eu não gostaria de citar nome de empresas, mas uma vez aconteceu de uma empresa terceirizar um setor e aí ela demitiu um monte de gente e recontratou com salário mais baixo e tal. Você deve saber do que eu estou falando. E aí não se podia falar disso, mas aí eu levei essa notícia adiante e uma jornalista amiga nossa, muito conhecida, muito querida, ela pegou e jogou essa reportagem no... não me lembro se no jornal o tempo ou se o jornal o estado de Minas. eu acho que a cidade carece de foto jornalismo, né? Esse foto jornalismo, mesmo que seja de guerrilha, meio de bastidura... Mas vai publicar onde, Paulo? Onde você vai expor isso? No seu Instagram? Ah, não, não sei, talvez nos grandes jornais, como aconteceu nesse caso que eu estou falando. Os grandes jornais é tudo corporativo, cara. Não existe, acabou, falei, acabou, não existe jornalismo. Existe para... Foto de jornalismo existe, mas desde que... Não adianta você ter a foto e não ter onde publicar, meu amigo. Não adianta você ter a pauta, o furo. Se eu investigar aqui, semana que vem eu estou com um ou dois furos, eu sei de um monte de coisa que acontece, mas ele vai publicar aonde? Onde que está a verba? De comunicação? Como que se cala? Como que a mídia é calada? Esses detalhes não precisa a gente ficar colocando aqui, inclusive está gravando. Eu não vou ficar filmando meu filme por conta disso. Entendeu? Hoje eu vou falar que eu vi com a fotografia. Não precisa se comprometer. Gilson, quer fazer a pergunta? Não, então, aquela hora que a gente faz das fotos lá, Beto, do tráfico de comida e da mulher comendo na rua, é essa questão da censura mesmo, sabe? como é que a censura era tudo no fotojornalismo para poder construir, hoje, para muito, como uma narrativa, construir uma forma de pensar ou de ver ou desconstruir ou não mostrar alguma coisa para um controle social do poder instituído. então, assim, esse embate do fotojornalismo ou do fotógrafo que tem minimamente alguma consciência de si e do mundo do trabalho do jornalismo ou do trabalho dele para o jornalismo, ele pode ser muito impactante, né? Para o... em função de ajudar a população a perceber como a realidade pode ser vista de outra maneira. então, quando eu perguntei da censura dos jornais, foi nesse sentido se você passou por esse processo alguma vez de ter a imagem, porque a imagem para você era interessante, mas a redação do jornal disse, não, essa imagem vai contra a política do jornal, enfim, do poder instituído, da redação, e se foi frequente com você esse tipo de censura ou não? Sim, não, teve, mas o jornal já sabia a minha postura, então, eles não queriam briga comigo, porque o Paulo já viu o que eu fazia lá na redação, eu dava voadora no diretor do jornal, eu não queria nem saber quem que era e foda-se, entendeu? Literalmente mesmo, literalmente, eu brigava por conta de equipamento, por conta de condições de trabalho, por conta do salário, e um monte de coisa, mas mudou, não existe mais, tudo isso que a gente está falando não existe mais. É, mudou porque não tem mais jornal, não tem mais fotograficos. Tem mais nada, não tem, hoje, os grandes jornais que tinham, tudo contrata gente inexperiente, os grandes fotógrafos são tudo aí, igual eu, correndo para poder alcançar alguma coisa, sempre em busca de oportunidade. Então, você acha que essa questão digital e o mercado de trabalho piorou muito? Eu vejo aqui em Brasília, por exemplo, o Léo falando que o cara pediu orçamento, eu dei tanto, aí não chamou porque o fulano, sem quem há, que não é ninguém qualquer, fez por um terço do preço, então, destruiu um pouco o mercado do trabalho. eu vou te falar uma experiência que eu tenho e isso acontece direto, a pessoa vai e contrata determinados colegas e o colega não dá conta de fazer, e aí, por exemplo, um amigo meu falou assim, olha, procura esse cara aqui, esse cara aqui vai resolver para você a situação, porque eu não estou sabendo o que está acontecendo lá atrás, e eu tenho o preço, eu tenho o valor, e eu pego e dou o valor, então, como essa pessoa já pagou uma ou duas vezes e não resolveu, porque eles falam que eu que vou resolver a parada, e eu cobro o valor que eu acho que eu mereço ganhar, pode ser que eu estou ganhando até um valor inferior do que está no orçamento do cliente, pode ser que eu estou ganhando bem mais, eu não tenho noção, mas assim, eu não, hoje, não estou podendo falar muito isso não, mas ainda dou o luxo de sair para uma pauta de trabalho, com o valor que eu acho que no mínimo eu mereço ganhar, no mínimo. Isso é ótimo, eu vou entregar o meu máximo que eu puder, eu vou rastejar para fazer a melhor foto. Então, está aí, tem época do ano que é bom de serviço, tem época que não é, a gente tem que aprender a segurar na época que está bom, para quando não estiver bom, a gente ter condições de estar organizado, eu vou te falar que eu sou a pessoa mais organizada do mundo, não sou, não sou, tem época que eu estou ganhando um monte de grana e não estou organizado, aí, chegando à frente, é complicado, complica, então, a gente tem que aprender, um monte de coisa que eu não aprendi por conta da escola, em questões práticas de economia, eu tenho que aprender na idade que eu estou hoje ainda tenho que aprender, eu estou aprendendo, eu estou aprendendo a fotografar, eu estou aprendendo a viver, eu estou aprendendo a lidar com pessoas, eu estou aprendendo a lidar com o ego das pessoas e com o meu próprio ego, para não ter conflito, para eu poder chegar e estar lá na frente, eu não imaginava fotografar a posse do atual presidente, jamais, e eu não me credenciava, eu estava, eu estava na boca do negócio, eu estava na boca, pode ser que ter colocado o Ricardo Sturck lá dentro do Quarupi e me ajudou, que ele me viu, não mandou me tirar, e um monte de coisa, eu só sei que eu estava e a minha companheira lá na frente, como se fossem convidados, tem um monte de foto que eu não coloquei aqui, muita, mas muita, mas muita, mas muita mesmo, e se fosse para ficar falando de um monte de coisa, de fotografia, a gente tem que gravar mais uns quatro negócios desses, eu tenho muita foto, né, por que você está feliz essa semana? Porque eu estou trabalhando, eu estou trabalhando muito e não estou tendo tempo de pensar outras coisas, altera meu estado de humor, isso é nítido, você está bem, você está feliz, eu estou trabalhando, cara, não é nem por conta do dinheiro, a fotografia me move, literalmente, quem me conhece sabe o que eu estou falando, ela me movimenta, ela me eleva, então a fotografia está imbuída na minha alma, e eu sou fotógrafo, independente do que for, fotojornalismo, moda, publicidade, natureza, qualquer coisa, eu quero fazer, Ô Beto, muita coisa ainda, vou te dar mais uns minutinhos então para você finalizar, nosso formato aqui geralmente é de uma hora, acho que a gente já já chegou ao teto, se mais ninguém quiser fazer nenhuma pergunta, a gente passa a palavra final para você, para o Gilson, e é isso. Ô Paulo, já tem mais de um ano que você está me convidando para poder falar, eu não sou uma pessoa de fala, eu consigo falar de outras expressões, o Gilson, meu amigo, me conhece bem, o Francisco, Eliane, que eu estou vendo o nome dela aqui, minha amiga de Brasília, o Daniel, amigo meu, meu irmão, que me conhece, antes de eu ser fotógrafo, eu vi que ele entrou, a minha filha, então sabe o que eu estou falando, então eu tenho que agradecer essa oportunidade de estar participando desse formato desse programa seu, que eu falo que é um programa seu, estou bem feliz de estar aqui com vocês, está podendo passar um pouco da minha experiência que eu tenho, eu vi que o Zied também entrou, um amigo e irmão meu, fotografia de arquitetura, já fiz muito fotografia de arquitetura, trabalhei para o escritório do Zied, para outros escritórios de arquitetura, eu tenho uma onda, eu quero ser fotógrafo de parto, aí eu vou atrás, quero fazer foto de índio, aí eu vou atrás, essa para mim é a que me move, foto de jornalismo foi aonde que me trouxe até, minha primeira experiência, porque eu tinha um filme todo dia e uma câmera, que é a melhor escola do mundo do que essa, quem tem essa oportunidade hoje? não existe, porque não existe jornal, é isso aí, então eu quero agradecer todo mundo que entrou aqui, meus familiares, meus amigos, a minha companheira que me ajudou a estar aqui, nesse lugar aqui, para poder falar, por ter montado essa apresentação para mim, por estar ali do meu lado, ali me apoiando, meus filhos, meus amigos, o Paulo, o Gilson, todo mundo que está aqui. Chama a Dani para a gente registrar, ela aí dando um tchauzinho para nós aí. Não, ela não vai poder vir não. Não? Tá bom. Não tem jeito não. Tá bom, Beto. Beto, então tá, muito obrigado aí pela sua fala, está registrado, está documentado. Obrigado, Gilson, obrigado, obrigado aí ao pessoal que está no bastidor aí. Valeu, Beto. Não sei se o Francisco já assiste por aí também, mas eu fui convidado. Eu estou vendo o nome dele aí, a Eliane, Luísa. Ele ficou escondidinho, hoje, mas ele está sempre participando. É o Ed, meu amigo, meu irmão. Muito obrigado a todos vocês, então. A Tânia, cadê a Tânia? E aí, até a próxima, então, e um abraço para todas, para todos e para todos. Valeu, Paulinho. Até o próximo papo fotográfico, muito obrigado. Lindo trabalho, Beto. Valeu, meu querido. Obrigado, Paulo, tchau. Abraço para vocês, eu que agradeço. Tchau. 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 Tchau.